A Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo, o vulgo TPM, cancelou a emissão de passos de livre trânsito para idosos e pessoas com deficiência e estes vão passar a usar o documento de identificação oficial, mas esta medida ainda não é conhecida por todos. No princípio do ano passado nós usávamos cartões. Nós usávamos cartões, então esse ano dizem que o cartão já não funciona. Tratei o passe dos TPM por duas vezes e perdi. Agora quando tomo autocarro, alguns mandam-me pagar, outros não. Usando o passe, tínhamos um grande benefício, porque nós não pagávamos aquela taxa que os outros utentes pagam. Alguns mandam-me pagar sete, outros quinze, outros ainda dez meticais. Os idosos com a idade a partir de setenta anos e as pessoas com deficiência física em estado de dependência absoluta e as respectivas bagagens gozam de isenção ou redução da tarifa. O idoso dentro da cidade, dentro da cidade, portanto aqui dentro da cidade do município de Maputo, tem isenção de pagamento de qualquer tarifa, não é? Num total de cinco passageiros por cada trajeto. No transporte interprovincial ou interurbano, não é? Está legislado, portanto, que tem desconto de cinquenta por cento, não é? O idoso e num total de dois passageiros por cada trajeto. A empresa justifica o ato com a necessidade de melhorar os serviços de acesso aos autocaros para estas classes sociais. Esta atitude resulta, não é? Da agilização no sentido de facilitar a vida de pessoas idosas e diversas outras camadas sociais, não é? No uso dos transportes públicos. Vimos a necessidade de melhorar, portanto, este dispositivo. No sentido seguinte, facilitando ao idoso e todas as camadas beneficiárias deste decreto, não é? Em vez de virem aqui com regularidade, tratar do cartão, não é? Do passe, passar a observar, portanto, aquilo que está legislado, que é ter documentação. De acordo com o artigo 19, número 1 do regulamento de transportes em automóveis, nos transportes públicos de superfície, é obrigatória a reserva de 10% dos assentos para a pessoa idosa devidamente identificados com a placa indicativa.